Hoje é dia das crianças e a gente começa falando delas e das tradicionais brincadeiras ao ar livre, que tem um papel importante no desenvolvimento dos pequenos. O Maximilian descobriu como o aprendizado infantil pode ser saudável quando valoriza as brincadeiras e o contato entre as crianças. Hoje ele é proprietário de um espaço de recriação infantil em Curitiba que auxilia no desenvolvimento motor, psicológico e social dos pequenos. A gente tem como objetivo sempre o livre brincar, então a gente conduz as crianças com a sua essência da brincadeira, da espontaneidade, da curiosidade, do desenvolvimento infantil mesmo. Então aqui a gente tem arte educadora no quintal, nós também temos psicóloga, a gente tem várias oficinas que acontecem, as brincantes que são fixas no nosso quintal, para ajudar a conduzir o dia a dia das crianças. A Ana é esposa do Maximilian e ajudou ele a criar o empreendimento. Ela é mãe da pequena Marina, de dois anos, e sabe bem como o ato de brincar é importante. E dentro disso eu vi um desenvolvimento da minha filha acontecer de forma muito mais rápida, né? Fez parte da vida dela eu poder brincar nesse espaço de maneira mais genuína, verdadeira, né? Sendo protagonista do medo, do aprender, do arriscar, tudo isso de maneira mais segura, né? E é para incentivar as crianças a brincarem desde cedo que espaços como esse ajudam os pequenos a aprenderem a se divertir longe de ambientes fechados, garantindo um desenvolvimento saudável para todos eles. A gente sempre tenta resgatar dentro desse quintal aquelas brincadeiras antigas, né? Porque as brincadeiras antigas estão ali um grande desenvolvimento da criança, né? Então quando a gente fala de brincar desde o começo da criança, ela tem uma necessidade de se mexer e se desenvolver. Então ela começa a engatinhar porque ela tem a necessidade de pegar outros objetos. A caminhar também, e isso continua ao longo da sua infância. E aqui a gente resgata e proporciona isso para elas também. Então as brincadeiras antigas, como uma amarelinha, ela usa e ativa muito a parte motora, a parte de concentração. Quando a gente fala de um jogo de cinco marias, então também tem a coordenação fina, tem a concentração. Então tudo isso vai ajudando e vai aflorando o desenvolvimento motor, psíquico e relacional da criança também. E é isso que a gente tenta resgatar cada dia no nosso quintal. São brincadeiras que vão proporcionando que a criança não só se relacione com o outro, aprenda a respeitar regras, aprenda a perder. Nós estamos vivendo algumas experiências aí que nós temos que aprender a ganhar, aprender a perder, né? Aprenda a ressignificar, muitas vezes, a experiência. Então é nas brincadeiras que a criança começa a viver o que é viver em sociedade. A pesquisadora explica de que maneira escolas, instituições e até os pais em casa podem ajudar no resgate das brincadeiras tradicionais no cotidiano das crianças. A criança, ela é espacialista. É um conceito que vem de estudos de Portugal, enfim, Estados Unidos, que ela é uma especialista em espaços. E ela precisa conhecer, experimentar, criar brincadeiras com o seu corpo e movimento em diferentes espaços. Então tá uma dica aí para as escolas nesse mês da criança. Enfim, conhecer os espaços ao redor da escola, os espaços que a gente tem ao redor da escola que a gente pode brincar, né? Dentro e fora da escola, conhecer com as crianças quais os espaços da cidade que pode brincar. Existe opção até na internet. O Nélio é um dos criadores de um canal de vídeos que conta com mais de 100 mil inscritos no YouTube. O canal virou uma ótima opção para os pais que querem ensinar as brincadeiras antigas para as crianças. É contraditório até, né? A gente fica produzindo vídeos para a internet que tiram a criança da internet. Então a criança vê o vídeo no canal, automaticamente, passa alguns minutos e ela tá brincando. Porque os vídeos estimulam justamente esse desafio da brincadeira. O objetivo é esse. E o canal nasceu também dentro de uma perspectiva educativa. Por isso ele tem essa premissa. A gente vem trabalhando com a arte de educação há muito tempo na Parabolé e buscando formas de potencializar esse contato das crianças com as brincadeiras tradicionais. A infância pode ser um lugar de pujança criativa, né? A infância que às vezes é muito vista como aquele lugar, aquele tempo de receber o conteúdo dos adultos, aprender com os adultos. Sim, obviamente, isso ninguém nega. Agora, tem um espaço que tem que ser garantido na infância, que é o espaço da criação, da autoria. E o brincar é esse espaço por excelência, onde a criança assina o seu roteiro, a sua história, se torna protagonista da sua própria história. E os pequenos contam o que gostam de fazer nas brincadeiras. Eu gosto de ir no dia a dia. Fazer atividades. E quais atividades você gosta de fazer? Atividades de montagem. Gosto muito de brincar aqui, é muito legal, assim. A minha parte favorita é, tipo, ficar um pouco de fora, brincar aqui na areia. Gosto muito de brincar aqui.